Música Governo entregue a carreta do Anulore Singualu a PNTL em município Sanulore Sintolo, Noraiua. E a sexta semana, Governo, o Ministério do Interior entregue a carreta do Marca Toyota Hilux Hamutu Gruninul Singualu, do Comando do PNTL em município Sanulore Sintolo, Noraiua. A carreta do Marca Toyota Hilux Perfeição de Carreta Hilux Ceremonia entre Carreta Hilux Halao e a Quartel Geral Polícia Caicou Lidili, sexta semana, Né. Vice-Ministro Interior Antonio Armindo Hateten Carreta Hilux 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 Comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa, comissário Faustino da Costa Rica e comissário Faustino da Costa Rica e comissário Faustino da Costa Rica. Comissário Faustino da Costa Rica e 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 comissário Bem-vira, envolvendo qualquer ato de rumo, automaticamente Itabó será ser sujeito para o processo. Hoje define que a terra. Entre a careta Rua Nulcingualuné e a careta Sanurresinhat, coloca a secção trânsito município de Sanlucintolo, Noreuá. Careta Sanurresinhat distribui para a polícia investigação VPU. Marca a presença e a cerimônia, além de comandante PNT no município de Sanlucintolo, Noreuá. Marca a presença e o deputado Xirá, onde entrega a saúde caretanian para o motorista polícia. Na polícia ver, Xemén.